Oi, oi pessoal! Patrícia Ângelo aqui do blog GuiaMeuNegocioOnline.com E no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês por que eu escolhi o Fórmula Negócio Online pra começar a trabalhar online. Um dos principais motivos e foi o motivo que mais pesou pra mim comprar realmente o Fórmula Negócio Online foi o fato do Fórmula ter uma quantidade de conteúdos assim incrível, tá? Foi devido a isso que eu falei, não, eu preciso adquirir esse curso porque através dele além de eu aprender a montar o meu negócio online, eu vou aprender a estruturar ele eu vou aprender a trabalhar com várias coisas dentro do marketing digital eu vou aprender tudo o que eu preciso sobre o marketing digital e realmente, depois que eu adquiri o Fórmula, eu não tive nenhum tipo de decepção, tá? O segundo motivo que fez com que eu adquirisse o Fórmula Negócio Online foi o fato de eu ter pesquisado na internet e ter visto que vários outros empreendedores de sucesso começaram pelo Fórmula Negócio Online. Eu falei, se essas pessoas que têm sucesso hoje em dia, dois exemplos que eu vou dar aqui pra você você já deve conhecer, que são a Karine Otto, inclusive ela tem o curso dela hoje em dia que é o Viver Melhor Agora e a Luana Franco, essas duas são empreendedoras de sucesso online e eu tive elas como exemplo, tá? Entre vários outros empreendedores que eu também pesquisei mas eu não vou ficar citando nomes aqui, senão esse vídeo não vai acabar nunca, né? Então foi devido a esses dois fatores que eu resolvi adquirir o Fórmula Negócio Online, tá? Hoje em dia eu indico também o curso da Karine Otto, Viver Melhor Agora porque a Karine Otto foi uma menina assim que começou do nada e hoje em dia ela tá lá em cima. E recentemente o Fórmula Negócio Online sofreu algumas atualizações que foram muito boas pra gente que já tem o curso e pra quem estiver adquirindo o Fórmula daqui pra frente, tá? Que foram as atualizações nos bônus. Eu vou entrar aqui na minha área de membros e mostrar pra vocês quais foram essas atualizações e todo o conteúdo que esse curso pode te oferecer, tá? Lembrando que quando você adquire um produto digital como esse daqui um curso online, todo em videoaulas, tem materiais exclusivos pra você poder tá baixando, pra você poder tá acessando no seu computador offline depois. Lembrando que isso aqui, gente, é com acesso ilimitado. Geralmente quando você estuda aí um curso EAD, Educação à Distância esse curso é com acesso limitado, né? Já esse tipo de conteúdo aqui, esse tipo de treinamento que você adquire através da internet é com acesso ilimitado. Ou seja, se eu quiser acessar daqui a 3, 4, 5, 10 anos eu vou poder tá acessando esse conteúdo, tá? A hora que eu tiver alguma dúvida, tô trabalhando na Estratégia X porque aqui o Alex, ele te ensina várias estratégias várias formas de você divulgar os produtos através da internet ele te ensina... Gente, eu vou mostrar aqui pra você é muita coisa mesmo, tá? Então aqui você pode escolher tá com dúvida em alguma coisa só você vir aqui, se logar, acessar o curso assistir a aula novamente e aplicar no seu negócio, tá? Então é muito bom, gente muito bom mesmo Fora que você tem acesso a todas as atualizações que vierem a ser feitas dentro do curso Tá bom? Então eu tô aqui na minha área de membros aqui do Fórmula Quando você adquirir esse curso eu sei que se você escolher começar pelo Fórmula você vai começar realmente com o pé direito porque esse curso é muito bom mesmo você vai se deparar aqui com essa área de membros, tá? E aqui já começam os módulos Então aqui, ó, listagem de conteúdo liberado, tá? Então aqui no módulo 1 ele te mostra aqui alinhamento mental e visão geral ou seja, ele vai alinhar aqui a sua mente pra o entendedorismo e vai te explicar aqui, ó no primeiro vídeo aí de introdução aqui é 10 tipos de mentalidades empreendedoras pra alcançar o sucesso aqui no terceiro vídeo ele fala sobre produtividade aqui ele fala sobre conceitos de internet marketing esse módulo aqui, gente é mais de um bate-papo mesmo, tá? pra você entender por que funciona marketing de afiliados como ser mais produtivo aqui no segundo módulo ele te mostra já os primeiros passos pra você já criar o seu negócio online, tá? Criando conta no Hotmart configurar a conta no Paypal aqui são aulas mais práticas, tá? pra você aplicar mesmo aí, tá bom? aqui ele te mostra como mexer no Hotmart fala da Eduus, da Monetize cartões internacionais aqui é o vídeo de conclusão aqui no módulo 3 ele fala sobre pesquisa e validação de mercados como você vai pesquisar e validar o seu nicho de mercado o nicho de mercado que você quer trabalhar como você pode escolher o melhor nicho de mercado pra você trabalhar, tá? ó, aqui é o vídeo de introdução aqui ele fala o que são nichos de mercados, tá? você vê aqui as estratégias e táticas iniciais gerando milhares de ideias de nicho ele te ensina aqui como você pode gerar ideias de nicho de mercado pra você trabalhar quais são as melhores formas de fazer essas pesquisas aqui você pode ver que tem muito conteúdo o que é preciso pra escolher um nicho é, analisando avatar analisando concorrência seu posicionamento inicial aqui é o vídeo de conclusão no módulo 4 aqui ele mostra como instalar o seu WordPress passo a passo instalar o seu site tá? não necessariamente você precisa trabalhar a WordPress mas é o que a gente aconselha tanto eu como o Alex que é o criador do curso várias pessoas que trabalham com blog, com site geralmente o pessoal aconselha trabalhar a WordPress porque ele é a plataforma mais completa assim, onde você tem mais liberdade pra estar trabalhando com ela, né? podendo instalar vários plugins e tudo mais então aqui ele mostra como você contratar a hospedagem contratar domínio registrar o domínio configurando a sua hospedagem mexendo no seu site o cpnl do seu site tudo isso daqui é configuração dentro do seu site mesmo configuração raiz aqui no módulo 5 ele te mostra como estruturar o seu blog passo a passo você pode ver que tem muito conteúdo aqui como traduzir o WordPress visão da área administrativa aqui ele mostra porque criar posts trabalhando com mídias, vídeos como criar páginas categorias, tags muita coisa aqui, gente muita coisa mesmo módulo 6 aqui a gente já entra em marketing de conteúdo isso aqui é uma dúvida que muita gente tem de como trabalhar com marketing de conteúdo que não é muito fácil não então aqui o Alex Vini te ensina tudo como você criar um bom título dos seus posts como você começar o seu post como você fazer toda a escala do seu post certinho que seria vamos supor, você quer fazer um post de conversão como você vai trabalhar o marketing ali dentro desse post como você vai criar um post que realmente converte pauta de conteúdo ideias de tipos de conteúdo que você pode criar aqui tem muita coisa, gente não dá pra mim ficar mostrando um por um aqui senão esse vídeo vai ficar muito extenso aqui no módulo 7 ele fala sobre criação de conteúdo ilimitado aí aqui ele te explica várias coisas como você pode multiplicar o seu tempo com pouco investimento, sem preocupação recomendações de sites e serviços que você pode usar pra criação de conteúdo aqui no módulo 8 ele fala sobre estruturação do e-mail marketing também é muito importante essa é uma das principais ferramentas que a gente precisa trabalhar também aí aqui ele te mostra como criar risco digital como criar a capa 3D configurando e usando o sistema de e-mail marketing como criar formulário de captura que seria aquele boxzinho ali onde a pessoa coloca o e-mail e clica no botão pra acessar o conteúdo que você tá oferecendo criando campanhas broadcast aqui criando sequência de autoresponder ele mostra aqui pra você uma sequência bem legal sequência que converte que ele te mostra na verdade três tipos de sequência que você pode estar criando e você escolhe uma delas pra você utilizar no seu projeto forma de capturar o e-mail segredo e poder do e-mail marketing o que mais tem aqui configurando e aplicando técnicas de marketing na sua risca digital quer dizer como você vai estruturar toda a sua risca digital pra marketing mesmo aqui no módulo 9 estratégias aplicadas na prática aqui é tudo na prática programa de afiliados do hotmart pra produtos digitais como escolher os melhores produtos e ser aceito pelos produtores não sei se você já é um afiliado dentro do hotmart se você já passou por isso quando você pede ali a filiação e o cara não te libera e o cara não te libera nem que eu vá catuça né gente então complicado isso daí aqui ele explica como você pode ser aceito pelos produtores como traquear os seus links organizando métodos de conversão aqui são vários passos blog, landing pages página de captura página de captura método intermediário aqui várias formas de capturar os leads com as riscas digitais com banners com banner promotor criando banners a gente mostra aqui como criar um banner capturando com box de captura capturando com pop-up que é aquele quando você abre um blog não sei se já aconteceu isso com vocês você abre o blog você vai fechar o blog e aí aparece aquela janelinha ali pra você te oferecendo algo com o campo de e-mail e o botão pra você estar acessando o conteúdo estratégia de tráfego direto com conversão isso aqui é muito legal gente muito legal mesmo banner simples sem captura estratégia de post review que são aqueles posts onde a gente fala sobre o produto faz um review review em vídeo página de conteúdo bônus pra quem quer comprar de você aqui ele explica como você criar os seus bônus qual tipo de bônus converte mais módulo 10 fala todinho sobre tráfego tá introdução geração de tráfego introdução SEO otimização geral do site otimizando conteúdo palavra-chave otimizando o conteúdo o conteúdo mesmo em si ferramentas e configurações para SEO e otimizando o conteúdo extras e SEO off page ou seja fora do blog no caso módulo 11 tráfego e mídias sociais tá que ele te mostra tudo sobre como você gerar tráfego através das mídias sociais muito legal esse módulo aqui como utilizar grupo niquidin facebook google plus ele fala sobre tudo aqui tudo mesmo como você pode estar integrando as mídias sociais dentro do seu site aqui tem sobre o segredo sobre a geração de tráfego revisão das fontes de tráfego foque no que dá resultado também é legal módulo 13 analisando resultados aqui você vai fazer uma análise ele vai te mostrar como você pode estar analisando todas as métricas do seu site do seu projeto no geral tá que ele te mostra onde você precisa acessar para estar analisando essas métricas quais são as métricas realmente que você precisa comparar mês a mês ou como você for estar fazendo essa análise tem gente que faz todo mês tem gente que faz de dois em dois de três em três meses de seis em seis meses e por aí vai vai da escolha de cada um tá bom aqui no módulo 14 maximizando resultados a gente mostra aqui como você pode verticalizar e horizontar o seu projeto tá multiplicação máxima do projeto e os passos mais importantes aqui no módulo 15 multiplicando resultados tá aqui ele te mostra pessoas dicas de especialistas já de afiliados assim top de mercado que já estão lançando já há algum tempo e o que eles fizeram para conseguir chegar no topo né então eles dão aqui várias dicas gente muito interessante isso aqui viu inclusive a querida Luana Franco que eu citei anteriormente tá aqui ó Luana Franco tá quem sabe a Lu conseguiu os resultados dela através do Facebook Ads então aqui ela dá algumas dicas sobre o Facebook aqui é um bônus dentro do fórmula né bom aqui módulo 16 criação e venda de produtos digitais gente isso aqui é um bônus do Fórmula Negócio Online 1 1.0 tá então aqui o Alex ele te ensina desde o início como criar e vender o seu produto digital são 12 vídeo-aulas te mostrando passo a passo de como você criar e vender os produtos digitais bom então bem interessante assistir essas aulas aqui mesmo que você não vá criar um produto digital aqui é importante pra você saber como vender os produtos digitais estratégias de vendas bom módulo 17 aqui plano diário de aplicação de 60 dias então aqui o Alex ele fez um cronograma de 60 dias pra você aplicar no seu negócio online que tá isso aqui também é um bônus que tá dentro do fórmula negócio online que ele criou então aqui são 60 dias tá ele colocou aqui em 21 vídeos é 60 dias de aplicação do seu negócio online agora vem as atualizações do curso gente olha aqui bônus material extra gente isso aqui é muito interessante mesmo então gente olha só aqui aqui no primeiro material aqui de bônus ele te ele te disponibiliza aqui materiais pra você tá baixando pro seu projeto tá seria plugins modelos modelos que ele recomenda tem tudo aqui dentro desses bônus tá nem todos aqui são gratuitos já vou deixar avisado aqui pra você mas ele disponibilizou alguns plugins aqui que são gratuitos mas que a gente não acha fácil ele disponibilizou aqui pra baixar tá então aqui ó modelos wordpress que eu recomendo que ele recomenda no caso o Alex toneladas de gráficos para o seu trabalho que seria gráficos pra você montar imagens pra você montar capas e você clicando aqui ó eu vou abrir aqui numa nova aba deixa carregando aqui eu vou mostrando aqui o restante pra vocês modelos de sites aqui html com código tá isso aqui pra você poder estar instalando você vai precisar ter um pouquinho de conhecimento aí na área de código html o que você pode estar fazendo você pode estar pedindo pra um freelancer estar instalando pra você ou algo do tipo tá mas se você não viu ainda o vídeo anterior a isso aqui que eu gravei eu mostro pra você lá como você criar um tema wordpress do zero de forma gratuita e profissional tá eu te mostro como eu criei e como eu crio até hoje páginas de venda páginas de obrigada área de membros e tudo mais tá você pode criar aí o que você quiser através dessa dessa forma que eu coloquei aqui no vídeo anterior tá vou deixar aqui nos cards aqui pra vocês darem uma olhadinha bom bom aqui é o fluxograma completo da estratégia ou seja do fno completo tá gravações de vídeo aulas ao vivo muito legal isso aqui bom aqui ele te dá aqui ferramentas de criação criador de capa 3d plugin de página de captura wordpress aceita pelo facebook tá quando ele fala aceito pelo facebook quer dizer aqui que aceito pelo facebook ads porque o facebook ads é muito chato e ele bloqueia mesmo se não tiver de acordo com as políticas do facebook o facebook bloque aí já é plugin pra captura de e-mail tudo isso aqui é pra vocês baixarem quer ver ó ó tá aqui né ó então aqui ó geração de gráficos mega coleção você clicando aqui você vai baixar tá gráficos expert ó coleção simplesmente inédita de gráficos incluindo muita coisa pura pra usar nas ideias sociais e ainda apresentação de produtos banners e anúncios você clicando você baixa tudo isso aqui ele disponibiliza pra você tá vamos voltar aqui pra página de membros então aqui ó ferramentas pra que a página de captura plugin social louca que libera conteúdo mediante ação social aqui ele ainda brinca aqui ó de nada plugin pra página de captura com vídeo de fundo plugin pra avisos no blog que seriam aqueles avisos que ficam aparecendo assim no cantinho do blog tá plugin pra criação de pop-ups que também é uma coisa muito difícil de você achar por aí de forma gratuita tá e aqui vem um bônus especial aqui ó os 13 passos simples para iniciar o seu negócio online com sucesso então aqui esse bônus aqui ele tem 13 aulas pra você consumir aí gente fora o fórmula negócio online todo então é muito conteúdo mesmo aqui mais um bônus como fazer a primeira venda no hotmart tá aqui ele te mostra em todas as videoaulas aqui como você pode estar fazendo a tão sonhada primeira venda no hotmart então aqui são 11 aulas de puro conteúdo pra você tá acessando aí tá aqui ele fala como você gerar 10 mil visitas por mês no seu blog esse também é um super bônus e esse conteúdo aqui tá disponibilizado pra você em 4 videoaulas também muito legal isso aqui muito legal mesmo vale muito a pena esse aqui ele te mostra o passo a passo completo sobre facebook ads pra você tá anunciando no facebook ads inclusive dicas é coisas que esse pessoal que é expert já no assunto pode ajudar bastante em tá começando aí o seu negócio online então aqui é um bônus todinho sobre facebook ads como você criar o anúncio que mostra tudo tá bom são nove aulas na verdade aqui ele colocou errado aqui 8 e 8 mas são nove aulas aqui mostrando pra você como criar anúncio no facebook ads gente isso aqui remarketing primeiro quando eu comprei o formula não tinha nenhum desses bônus aqui 10 mil visitas por mês esse aqui não tinha como fazer a primeira venda tudo isso que eu tô mostrando aqui pra vocês só tinha aqueles dos templates que ele entrega aquele material exclusivo que é o que eu mostrei aqui pra vocês tá então isso aqui gente foi a atualização que ele fez agora aulas ao vivo tudo isso foi a atualização então tá muito legal mesmo e remarketing gente remarketing eu só encontrei o curso de remarketing mas eu já tinha comprado o curso depois o Alex atualizou aqui eu já tinha comprado o facebook ads pra afiliados 2.0 dentro dele tem aula de remarketing lá que o carlo bett ensina direitinho o remarketing pra gente mas quando eu vi que o Alex ia colocar isso aqui aqui eu falei meu remarketing ninguém ensina remarketing pessoal ninguém então aqui ele ensina como você fazer remarketing no facebook ads em 14 aulas 14 vídeo aulas isso aqui é muito importante tá quando você adquirir o treinamento aqui você começar a fazer essas aulas de remarketing aqui você vai ver o quanto isso é interessante pra você aplicar no seu projeto aí nos seus anúncios do facebook aqui instagram para vendas digitais gente como você consegue vender através do instagram tá muito legal também tráfego vendas e audiência com youtube então quer dizer super completo aqui ele te mostra como você gerar tráfego vender e criar uma audiência através do youtube vender com mini sites gente isso aqui é uma atualização que ele tá ainda editando as aulas tá então quer dizer cada vez tá vindo mais atualizações aqui ainda falta ele colocar essa pra você vender com mini sites que estão vindo aos poucos as atualizações tem ainda um um bônus que ele te ensina como legalizar o seu projeto online como você pode estar legalizando o seu negócio online então quer dizer o fórmula negócio online é super completo tá então esse foi o principal motivo de eu ter comprado o fórmula negócio online tá bom então eu fiz esse vídeo aqui pra mostrar realmente pra você que o fórmula negócio online aqui é um curso completo mesmo a gente entrega muito conteúdo tudo o que você precisa saber sobre o marketing digital marketing de afiliados divulgação primeira venda trabalhar nas redes sociais tá aqui dentro desse curso tá bom então eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer aí se você tem alguma dúvida sobre o fórmula tá eu espero que tenha esclarecido se você gostou desse vídeo clica no gostei aí pra mim não esquece se inscreve aqui no canal tá ativa esse sininho que tá aqui do lado assim toda vez que eu subir um vídeo novo aqui no canal o youtube já vai te notificar que existem vídeos novos aqui no meu canal tá joia bom gente eu me despeço de vocês por aqui fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau 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 tchau